Paulo. Tio Chico, boa noite. Quem tá falando é Paulo, eu sou aqui de São Paulo. Tio Chico, eu tiro uma dúvida, cara. Motos, cara, motos carburadas e injetadas. Quais são os pontos prós e os pontos contras, na sua opinião? Porque tem muita gente que defende moto carburada, ainda hoje, em pleno 2021. E tem muitas motos aí, não vou falar muitas, vai. Então, algumas motos ainda são vendidas com carburação, com carburador. Até que ponto é benéfico uma moto carburada, no seu ponto de vista? Quem defende muito moto carburada fala de manutenção mais baixa, de regulagem mais fácil, porque o módulo de injeção é caro se der problema e bababá, bababá. Sem puxar a sardinha pra um lado ou pro outro, na sua opinião. Pensando de uma forma fria, calculista e a experiência que você tem. Vale a pena hoje, em pleno 2021, você adquirir uma moto carburada? Tanto seja usada ou zero, tem algum pró uma moto carburada, em relação a uma moto injetada, na sua opinião? Um abraço aí, boa live aí, bom término de live aí, tamo aí no trabalho, vamos acompanhar até o final, tio Chico. Um abraço e um beijo, fui. Um beijo, Paulo, e um beijo pra todo mundo aí que tá ao vivo aí, quase 1h30 da manhã, 1h40 da manhã, assistindo essa live aqui, o pessoal que tá trabalhando agora, um grande beijo pra todo mundo que tá na escuta aí, trabalhando essa madrugada. E a gente tá com mais de 300 pessoas ao vivo aqui, cara, brincadeira, 1h40 da manhã. É o seguinte, Paulo, tem uma situação que eu acho que ainda vale a pena, não tô dizendo que é melhor, tô dizendo que vale a pena ter uma moto carburada, que são as motos de baixa cilindrada. Baixa cilindrada, até 300 cilindradas. Por quê? Porque é mais barato de manter, sendo que eu não recomendo nem moto de 300 cilindradas. Eu, particularmente, eu não acho que vale a pena a moto acima de 150 cilindradas, já acho que não vale a pena. Quando chega em 250 cilindradas a moto carburada, eu tô falando moto nova, tá, gente, não tô falando... Até que a gente fale de moto usada, tá bom. Mas, quando a gente fala de moto carburada, eu só acho que vale a pena aquela zero, de 150 cilindradas, moto de baixa cilindrada mesmo. Por quê? Porque é manutenção barata, tá, e não exige tanta performance. Mas, principalmente, pelo custo de manutenção. Agora, tudo isso que eu vou dizer aqui agora é minha opinião. A minha opinião não é a verdade absoluta, é a minha opinião, pela minha experiência. Eu já tive motos de alta cilindrada, alta minha, 1.100, 1.200, até 1.200 cilindradas eu já tive carburada, 4 cilindros. E eu já tive moto bicilíndrica, monocilíndrica, quadricilíndrica, carburada. E eu posso dizer, categoricamente, essa ideia de que moto carburada é mais barato de manter, de manutenção, é uma ilusão, tá, é mito. Não é, não é verdade. Porque eu já tive moto carburada de 4 cilindros. Não é tão simples assim. Não é simplesmente, ah, é fácil, é barato de manter. Primeiro que hoje, você vai na oficina mecânica mesmo, o mecânico, ele não quer ficar perdendo tempo. E aí, eu peço que vocês ouçam com atenção o que eu vou dizer. E não simplesmente já neguem, já, ah, esse cara não sabe nada. Ouçam pra vocês entenderem o porquê de tudo que eu tô dizendo. Eu vou contextualizar. Quando você para na oficina mecânica hoje, o mecânico, ele quer girar o trabalho dele. Então, não vamos pensar porque o mecânico é preguiçoso, porque o mecânico é, ele tem má vontade. Não é isso, é o foco do mecânico. Tem mecânicos que eles têm o foco em motos antigas. Aí, ele vai, pega uma moto dessa, que é antiga, carburada, 4 cilindros, eu vou dar exemplo, tá. E ele vai e abraça a moto, porque é o foco dele. Mas ele vai cobrar caro por isso. Ele não vai cobrar barato, porque ele sabe que ele vai ter que pegar aqueles 4 carburadores e ele vai ter que regular. Ele vai ter que ter o manômetro lá pra equalizar. E se tiver, e provavelmente terá, algum tipo de carburador sujo com as agulhas, tal, ou com diafragma com problema, ou com algum problema ali, que ele vai ter que substituir, ele vai ter que ir atrás, tá. Que algumas marcas de carburadores você acha peça fácil, tá. Outras nem tanto. Mas, em geral, você acha ainda pra motos de alta cilindrada. Principalmente quando a gente fala do Suzuki, que é a minha experiência. E ele vai ter que fazer a limpeza nesse carburador. E a limpeza desse carburador não é tão rápida assim, não. Não é tão simples assim. Ele não precisa ter um equipamento. Ele não precisa ter um equipamento pra limpar bico. Mas ele vai ter que ter lá o tempo pra poder limpar. É manual. A limpeza é manual. Tudo isso é tempo. Tempo. Tempo é dinheiro. Isso encarece o custo de manutenção. Eu digo isso porque eu já limpei carburador. Eu já mexi no meu carburador. Já limpei. E se o cara é bom mesmo, ele quer um serviço bom, ele vai ter que lavar, bem lavadinho lá com o produto. Vai ter que limpar. Vai ter que passar o jato pra tirar, pra desobstruir. Enfim. E depois vai ter que montar isso e equalizar. Por mais que o cara diga, ah, mas o cara que é bom, ele vai de ouvido. Não, ele tem que botar o manômetro. Ele tem que equalizar. Tudo isso é tempo, cara. É tempo. Eu digo porque eu já fiz isso. Eu sei o que eu tô falando. É tempo. Você tem que desmontar, tirar o carburador. Desmontar, lavar, limpar. Blá, 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 blá. Quando você vai pra uma moto injetada, você tira o bico e bota na máquina. Pronto, limpou. Você vai deixar por algumas horas ali no produto. Depois botou na máquina, limpou, acabou. Montou de novo, acabou. Limpa o copo de borboleta, acabou. Acabou. Pronto. É mais rápido. Então qual é o custo de manutenção mais caro? É ilusão, cara. Agora, pro cara que é gearhead, geralmente, as pessoas que dizem que é mais barato, são pessoas que gostam e tem a capacitação de mexer na própria moto. Entendam. É assim. A pessoa que gosta de mexer na própria moto, que tem tempo, que gosta, que tem material, que tem conhecimento, vai lá, tira um final de semana, desmonta a moto, tá tomando a cerveja dele, tá tomando suco, tá tomando café, tá comendo lá o churrasco, tá lá curtindo, desmontando a moto até com os amigos, tá lá limpando. É a curtição dele. É o tempo que ele tá lá curtindo, é o gearhead, ele gosta de desmontar, ele tá lá limpando. Pra ele sai barato. Ele pensou o quê? Pô, me diverti, limpei minha moto, não gastei nada. Esse é o pensamento desses caras, pô. Agora, um cara que não tem tempo, não tem tempo, ele não tem conhecimento, não tem saco, não tem ferramenta, ele não quer fazer isso, ele não gosta, ele não faz questão nenhuma. Não, ele vai levar pra quem? Pro mecânico. O mecânico, ele vai cobrar caro por isso. Porque o tempo do mecânico pra desmontar e fazer todo esse procedimento que eu falei, é caro. E o agravante é que nem todos os mecânicos, hoje, querem trabalhar com uma autocarburada. E aí fica mais caro. Porque um bom mecânico, bom, que você sabe que ele vai montar cada peça do jeito que ele achou, ele é caro. Se você for pegar um mecânico meia boca, ele vai desmontar e não vai montar direito. Vai fazer zerda com o seu carburador. Então, é caro. Ponto. É o meu pensamento, tá? Moto carburada é mais cara de manter do que moto injetada. Esse é o ponto que eu estou falando da mão de obra, do custo de manutenção. Então, é mito. Motos injetadas são mais baratas hoje pra se manter, pra se fazer manutenção do que motos carburadas. Quem diz que é mais barato é porque é entusiasta, é gearhead. É o cara que gosta, no final de semana, de parar, tomar cervejinha, desmontar com os amigos, limpar. É o prazer do cara. Mas dizer que é mais barato porque é prático, não é. Porque é um cara que não tem tempo, como eu, por exemplo. Eu tenho noção de desmontar um carburador e limpar e montar de novo. Mas eu não tenho tempo pra isso. Não é meu foco. Eu não quero. Não tenho. Ah, mas é final de semana? Eu não quero. Eu ganho dinheiro de outra forma. Mas eu ganho dinheiro. Meu tempo, ou eu fico com a minha família, é no teu tempo. Eu não quero. Então, pra mim, é muito melhor deixar no mecânico. Então, quando eu vou ponderar a moto que eu tenho carburada, de 4 cilindros ou bicilíndrica. Mas 4 cilindros é pior ainda. Porque são 4 carburadores. E entregar pra... Ou pior ainda. Quando são aquelas bicilíndricas em V, que tem o cabo sincronizador. E aí? Eu sei porque eu já vi. Mecânico quebrando a cabeça na hora de montar moto Suzuki. Moto Honda com motor em V com cabo sincronizador. E o cabra não sabe. O cabra não sabe sincronizar os carburadores. E aí, José? Como é que faz? Lascou-se. A moto fica trabalhando errado. Que ainda tem essa. Motor em V com cabo sincronizador. É mais complicado. Que não tem esse problema em moto injetada. Não tem. Não tem. Então, quando a gente fala de manutenção. Custo de manutenção. Carburador é mais caro. Tá? Pra o geral. Tô tirando os gearheads da galera que gosta de mexer. Se a galera não conta. A galera gosta. É prazer deles. Mas dizer que é mais barato? Não é. E aí, quando a gente vai pra consumo. Não é também. Não é. A injeção eletrônica é adaptiva. Ela se adapta de acordo com o combustível. De acordo com a pressão. Com a pressão. Não, desculpa. Com a altitude. Essas coisas. Ela se adapta. Ela vai se adaptando. Entendeu? Então, quando você vai pro carburador. Não tem isso. Aí você vai pra uma cidade que tá numa altitude diferente do nível do mar. O carburador já começa a trabalhar meio assim. Se ele foi regulado ao nível do mar. Era o que muitos viajantes tinham quando iam pro Atacama. Quando iam pra essas viagens de outros países. Tinham problemas. Com o carburador da moto. Alguns tinham até que tirar o filtro de ar da moto. Olha só. Tirar o filtro de ar pra moto respirar melhor. E com a injeção eletrônica existem problemas. Mas ela vai pra um range. Ela tem um limite. Então ela vai se adaptando. Até um limite. Porque ela é adaptativa. Então você minimiza esses problemas. Mas eu lembro quando eu era moleque. Que eu ficava vendo os relatos. Que antes eram os fóruns. Eu vi os relatos dos caras que viajavam. Tinha problemas com as motos carburadas. XT-660, Cajiva, DR-800, Super Teneré 750. Eles tinham problemas com essas motos. Alguns tiravam o filtro de ar pra ela poder respirar. E aí voltava a vida. E que com a injeção eletrônica isso minimizou. Não estou dizendo que acabou. Mas minimizou. Então outra coisa. Que eu tive isso muito com moto carburada. De alta cilindrada. Principalmente com a 1200 que eu tinha. Qualidade do combustível. Pra mim isso é o pior, cara. É o pior de todos. É a maior desvantagem de moto carburada. Quando a gente fala de alta cilindrada. Por quê? Porque a moto tem uma taxa de compressão diferente. De moto de baixa cilindrada. E aí quando você bota uma gasolina ruim. Você viaja. Você vai estar na estrada. Você não tem como escolher posto. Cara, se você botar uma gasolina ruim. Já foi, meu irmão. Você vai rodar quilômetros com a moto falhando um cilindro. Falhando um cilindro. Falhando dois. Ou engasgando. Já aconteceu comigo diversas vezes com a Bandit em 1200. E olha que o carburador. Equalizado, bonitinho. Mas era só botar uma gasolina batizada. Lascou-se. Enquanto uma moto injetada. Ela não dá isso, cara. A injeção ela se adequa. Por quê? Porque ela tem uma margem. Ela tem uma margem. E ela se ajusta eletronicamente. Então, eu não vejo vantagem nenhuma de moto carburada. Quando a gente fala de alta cilindrada. Mas eu só vejo vantagem de ter uma moto carburada até 150 cilindradas. Por todos esses motivos que eu falei. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri